Fala meu povo SuperFest na área começando mais um vídeo galera tudo bem com vocês espero que vocês estejam bem eu também estou bem eu sou o Igor e hoje meus queridos nós vamos falar de um assunto meio chato tá tô tá meio nervoso ainda mas enfim aconteceu uma situação muito chata que eu vou contar para vocês nesse vídeo até para sim servir de alerta eu tenho certeza que muita gente pode cair no mesmo conto eu diria né conto de fadas que eu caí que foi quando eu comprei o up tá vocês sabem aí que nós compramos o up de uma concessionária tá que garante de a gente começar a entrar no assunto peraí por favor se você puder se inscrever no canal deixar o like no vídeo e deixar o comentário aí ajuda muito tarde a gente tem que comer de novo duas vezes por dia todo dia então assim se você puder dessa força e vou te agradecer demais beleza bom é a que fim estamos aqui hoje seguinte compramos o up vocês sabem e tal eu não vou citar o nome da concessionária aqui ainda tá ainda não vou citar o nome porque eu dei uma última chance para eles tá que é o seguinte na compra do up na negociação toda que vocês sabem como é que funciona né gente comprar um carro é uma negociação né então assim no pacote na negociação que a gente fechou lá a forma que a gente fechou foi ó vou pagar x valor no carro e vocês me dão a transferência do carro me entregue o carro no meu nome porque se isso é uma prática muito comum para as concessionárias já entregar o cliente o carro no nome dele porque sim eles têm uma facilidade lá com detran com despachante né devido a alto volume que eles têm né de negociação diariamente e semanalmente enfim eles têm essa facilidade então me deram como brinde brinde que se eu soubesse que era que ia dar isso eu teria recusado me deram como brinde a transferência do up ou ou seja olha só que jóia você vai pagar o carro e não vai nem precisar ter dor de cabeça com detran você vai pagar o carro e vai já pegar o documento do carro no seu nome então aquela coisa né pra maravilha economizei com placa economizei com despachante economizei com taxa economizei tempo olha que negoção que eu fiz mas galera infelizmente as concessionárias que nós temos no nosso país é como é que eu posso qual palavra que eu posso usar é uma coisa assim muito ingrata sabe porque a concessionária ela te leva do céu ao inferno em poucos minutos eu diria porque o seguinte a partir do momento que eu fiz o pagamento do carro já mudou da água para o vinho meu tratamento lá na concessionária tá vocês terem uma ideia eu fui lá duas vezes antes eu fui lá duas vezes antes de fechar negócio eu fui lá uma vez ver o carro e fui embora não fechei negócio na hora depois mantive contato com vendedor e tal aí ele falou que a proposta que eu fiz ia dar para fazer eu voltei lá então assim as duas vezes que eu fui lá duas vezes que eu fui lá antes de comprar o carro antes de pagar de fato foi aquela coisa cheguei cafezinho chocolate quente cappuccino na mão bonitinho senta aqui vem cá só faltou me eu vou te chamar mais de meu nego então assim aí beleza deixa eu acender essas duas eu acho que tá escuro aqui e aí galera beleza né é aquela coisa toda condicionado e tal velho aí eu falei nova é bacana o atendimento aqui né pessoal né bacana é bacana demais e tal pronto paguei o carro paguei o carro no outro dia eu fui lá buscar o carro não na verdade é foi outro um dia e meio depois mais ou menos que eu comprei o carro eu paguei o carro na uma quarta-feira à tarde e na sexta a sexta-feira à tarde eu fui lá buscar o carro acho que foi mais ou menos isso enfim eu acho que foi isso velho quando eu cheguei lá para buscar o carro e já nem me mandar no vendedor já nem me deixou sentar mais na mesa lá já mandou sentar no sofá lá num canto lá tipo na sala de espera já não ofereceu chocolate não ofereceu café ofereceu nada aí eu falei uai já mudou conversa né aí na meu pai tava comigo na hora meu pai falou meu pai você sentiu o clima já meu meu pai falou meu pai malandro meu pai esperinha já sabe falou sentir o clima já eu falei eu é eu fiquei meio assim que eu achei que era só eu tinha percebido mas meu pai falou você sentiu o clima já mudou totalmente o tratamento entendeu aí sim o vendedor conversou comigo de longe ele viu entrar na minha condição e falou aí senta ali no sofá ali ó então tipo porque tipo assim velho sai daqui eu já peguei seu dinheiro entendeu vou atrás de outro cliente mas enfim aí já já começou aí a coisa aí beleza e tal e tal e tal bacana aí a gente foi lá é aí fui peguei o carro beleza e tal tranquilo aí galera passou o tempo e nessa negociação a gente combinou que no prazo de 30 dias eles iam me entregar o carro no meu nome e eu seja me entregar o documento né eu saí de lá com o cartão no nome da concessionária até hoje eu saí de lá com documento no nome da concessionária e beleza aí você falou ó dentro de 30 dias a gente a gente a gente te entrega o documento do carro falei bacana aí quando eu fui buscar o carro eu já levei o recibo do carro no meu nome assinado fui no cartório bonitinho beleza entreguei pra eles ou seja só transferir aí beleza galera aí passou só que tipo assim 30 dias eu falei velho a gente carro é uma semana você vai no de trânsito sem espaçante sem nada coisa de uma semana você já tá com o documento do carro então eu falei isso que eu pensei né velho 30 dias daqui os cara com o despachante que fica lá dentro o dia inteiro que três quatro dias cara tá mandando eu vim cá buscar o documento do carro já enfim isso eu pensando né aí passou passou uma semana passou uma não passou uns 15 dias mais ou menos passou é duas semanas passou uns 15 dias o vendedor me me liga falei tem como você trazer o carro aqui na concessionária eu falei uai o documento ficou pronto ele falou não ficou pronto não é que eu vou precisar tirar as fotos tirar um decalque do chassi do carro aí eu falei uai tirar um decalque do chassi como assim ele falou não é porque o detran lá não aceitou o decalque do chassi que eu tirei e tal e falou que ficou ilegível vai ter que tirar de novo aí eu fiquei que eu falei pô velho já tem 15 dias que eu tô com o carro e os cara ainda tá tá olhando isso ainda já era pra mim tá com o documento pronto né mas enfim como tava no prazo eu não podia falar nada né aí fui lá fui lá e é longe velho a concessionária é longe da minha casa coisa de tipo assim quase 30 quilômetros de distância fui lá eu tô com a gasolina do meu bolso e beleza aí velho foi passando o tempo galera foi passando o tempo foi passando o tempo passou 20 dias deu 30 dias deu 40 dias deu 60 dias e velho e nada e nada aí ontem o despachante da concessionária me liga me liga cara assim super estranho falou você quer o Igor? eu falei é ele falou tô precisando tirar umas fotos do Up eu falei mas quem que é você? ele falou não eu sou despachante aqui da concessionária e tal eu falei mas o que que tá acontecendo que o carro comprou o carro em novembro hoje que vai tirar a foto do carro pra transferir que mudou o sistema que virou o ano que não sei o que e tal aí enfim aí veio o despachante tal tirou as fotos do carro fez a vistoria do cartão de novo aí galera só que isso já tá fazendo quase 3 meses que eu tô com o carro então assim mas e se eu tivesse se eu tivesse um cara assim falou Igor vou te comprar o Up vou pagar 60 mil nele agora e aí cadê? não tem o documento do carro eu tô fazendo esse vídeo pra vocês tomarem cuidado com o que a concessionária te promete antes de te vender o carro porque o pessoal lá tudo tá vendo esse vídeo aqui eles tudo se inscreveram lá antes de eu comprar o carro todo mundo se inscreveu no canal falou que vai ver os vídeos e tal então eu sei que ele tá vendo e eu não eu igual falei eu não vou citar nome agora porque é o seguinte ontem que ele o despachante veio tirar eu liguei lá eu mandei mensagem pro gerente lá que entrou na negociação falei com ele expliquei pra ele a situação expliquei o meu descontentamento com a situação ele falou ele falou aí daqui uma semana eu vou estar com esse documento na mão eu vou te pedir o prazo de uma semana já até dizer que passou até pra central lá que fica em São Paulo pra resolver a situação e daqui uma semana o documento tá na minha mão aí galera é isso que eu vou fazer eu vou esperar uma semana se esse documento não tiver comigo daqui uma semana no meu nome igual foi prometido aí eu vou ver o que que eu vou fazer mas vocês podem ter certeza que a coisa o caldo vai engrossar porque assim também não sou otário né não sou otário porque é o seguinte já tive que pagar o licenciamento do carro ah nesse meio tempo ainda teve isso nesse meio tempo ainda teve isso o cara me ligou esses dias falando aí você vai ter que pagar o licenciamento do carro porque virou o ano mas eu comprei o carro em novembro eu nem ia pagar documento up agora entendeu como é que a situação vai ser só então aquela coisa velho toma cuidado toma cuidado com concessionária velho de preferência não deixa eles ficarem te devendo nada não porque depois que levou o seu dinheiro esquece ninguém vai nem ir pra você não sabe igual eu falei eu vou esperar ver o que que dá aqui se se não não resolver se daqui uma semana eu não tiver com o meu documento vou procurar os meus direitos aí vocês vão vocês vão ficar sabendo o que que vai acontecer mas pode ter certeza que porque é o seguinte eu tenho um contrato o contrato a gente assinou o contrato de compra e venda e no contrato tá falando 30 dias pra transferir o carro então entendeu eu já tô no meu direito então assim vamos ver o que que vai dar vamos ver o que que vai dar mas tá aí o upzinho tá aí sabe o carro tá aí filé tá atendendo então assim o carro já tá o projeto tá bem adiantado então velho só rolou esse desacerto aí pela questão da concessionária que me vendeu ele tá então é tô avisando vocês justamente por isso quem for comprar carro em concessionária porque tem gente galera que só compra carro em concessionária né tem gente que só compra carro em concessionária porque ah que é segurança né ah que vou comprar um carro de uma empresa que vai me dar garantia tá então assim velho cuidado cuidado porque antes eu tivesse aberto mão dessa transferência e tivesse pago tudo do meu dinheiro que com uma semana o carro já tava no meu nome já tava com o recibo do carro se eu precisasse vender o carro já tinha vendido sabe então assim velho é é foda deixa aí nos comentários o que que você achou dessa história se você já passou por isso ou se você tem alguma opinião sobre deixa aí nos comentários que eu quero saber até é bom pra mim abrir a mente um pouco se eu tiver falando azeira também me fala aí que a gente troca ideia fechou desculpa o vídeo num tom de apilo porque eu realmente tô bem chateado com a situação mas prometo que vai melhorar fechou vídeo novo todo dia duas vezes no dia então até o próximo vídeo valeu é nosso